Boa noite a todos e a todas que estão escutando mais uma vez uma live da BJD Núcleo Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas nesta live que eu vou moderar junto com a minha amiga, colega, querida Ellen Azam. Hoje nós temos o prazer de ter com a gente dois convidados de honra, que vieram a nós precisar. O professor querido Márcio Túlio Penana, que já foi meu orientador aqui no Brasil, meu mestre, minha guia. E o querido Jorge Souto Maior, que é uma luz para todos nós nesse momento de obscuridade. E dizer que o tema de hoje é o coronavírus infectando o juiz. E esta live vem exatamente hoje em que a BJD parabeniza a AJD para seus 29 anos de existência. uma entidade irmã, uma entidade parceira, que está junto com a gente na luta para a justiça, na luta pelo Estado Democrático de Direito, na luta pela manutenção das garantias constitucionais. Enfim, contra os abusos e contra as ilegalidades que já vieram e que ainda vão, provavelmente, então, sem mais demoras, eu queria pedir a minha querida amiga Ellen, passaria a palavra para a minha querida amiga Ellen, para a saudação, iniciar já, começar esta nossa live. Boa noite a todas, todos, querida Marisa, amado Márcio Túlio. Que prazer te rever, que prazer te ouvir. Jorge, eu tenho estado com você quase todos os dias nas outras lives. É um prazer enorme sorver dos conhecimentos que vocês têm. Hoje, realmente, é um dia especial em todos os sentidos. Por essa live, eu acho que ele é mais do que especial. Mas ele também é especial porque hoje, 13 de maio, é o dia da resistência do povo preto. Muitos dizem que não reconhecem o dia 13 de maio como um dia da libertação, porque, na verdade, não foram libertos, não é? Então, eu queria deixar aqui, em nome da BJT de Minas, a nossa homenagem, a luta contra o racismo e dizer que nós estamos juntos nisso. Bom, o tema dessa live aqui é o coronavírus infectando o juiz. Então, eu gostaria de colocar aqui uma primeira questão, perguntando para, talvez, o professor Jorge e depois o professor Marcio Túlio, ou um ou outro, a gente sabe que o juiz, ao interpretar a norma, ele pode melhorar a norma ou pode piorar a norma. Tem esse sentido dele. Pode ficar melhor ou pode ficar pior. Pode ser mais justa ou pode ser injusta. Eu queria saber se o contrário também ocorre, ou seja, a norma afeta o juiz. E se afeta até que ponto? Levando em consideração que, pelo que a gente está vendo e assistindo das decisões judiciais ultimamente, me parece que os juízes pegaram uma carona no vírus. E estão infectados. E muitos infectados por um outro vírus, que às vezes me parece que é da submissão, sabe, da humilhação, da covardia e da necropolítica, ou do biopoder. Então, eu gostaria que os senhores, nossos mestres, nos dissessem um pouco a respeito disso. Como é que a gente pode encarar esse contrário, se a norma também afeta o juiz? E por que a norma ordinária afeta mais do que a norma constitucional? Seriam essa, o primeiro questionamento nosso. E quem fala? Mais tudo. Mais tudo. Bem, então eu também faço minhas as palavras da Ellen. Para mim também é um prazer enorme te ver, viu, Ellen? Estar aqui com você e também celebrar essa data tão importante, né? Como símbolo, referência. Mas, então, alguns cientistas já dizem que esse vírus, coronavírus, não é simplesmente obra de acaso, né? E muito menos castigo divino. Ele tem a ver com o que nós fazemos com a natureza, com o que nós temos feito com a natureza. Isso nos mostra que algo microscópico pode ser fruto de nossa ação e, ao mesmo tempo, ter efeitos terríveis sobre a gente. Algo um pouco parecido, eu vivi em Roma, durante o tempo que eu fiquei lá, quando a casa onde a gente morava, era um apartamentozinho, tinha um terraço. E um dia houve uma tempestade muito grande, eu subi lá no terraço, estava cheio de areia. Eu achei esquisito aquele chuva de areia. Perguntei para uma amiga italiana, ela me disse, é a areia do Saara. Essas duas coisas, esses dois fenômenos, o coronavírus e a areia do Saara, servem para mostrar o que a gente sabe já, né? Que tudo na vida se interage, tudo tem relação com tudo. O juiz mexe na norma, né? Como você disse, ele mexe na norma. Mas a norma também mexe com ele. E também mexe para o bem ou para o mal. Então, a norma pode, por exemplo, uma norma, uma pequena norma, sobre um pequeno assunto, pode, por exemplo, afetar a postura dele diante de outras normas que não foram mudadas. Pode servir... Márcio Tullio, não estamos te ouvindo. Isso. Seu som sumiu. Sumiu? Volta um pouquinho atrás. Você parou no momento em que a gente estava dizendo... Será que se eu pegar um fone de ouvido, me gruda? Será? Não, mas agora está bom. Não precisa, está bom. Agora está comigo. Está ótimo. Está? Está. Então, é... é mais ou menos... Eu não sei onde é que eu parei, mas, enfim, eu queria dizer que é mais ou menos como a ferramenta do operário. Certamente a ferramenta do operário mexe com ele. Ele constrói com a ferramenta e a ferramenta também vai construindo não só o corpo dele, os sentimentos dele, o jeito dele ser. Então, se o juiz encontra uma norma que pregariza, isso pode mudar, pode mexer com ele de várias maneiras, mas a maneira perigosa, a maneira, e talvez seja a maneira mais comum, hoje, a tendência mais comum, seja de o juiz tomar aquilo como referência, ainda que no plano inconsciente. É como se o patamar de todas as normas baixasse, mesmo as normas existentes, que continuam a existir. Então, nesse sentido, a gente pode até dizer que a nova norma ensina o juiz. Ela traz consigo uma pedagogia, ela passa uma mensagem para ele. Como eu disse, em geral, no plano inconsciente. por que isso? Juiz é gente, não é? Nós todos somos afetados por tudo, não é? Eu estava contando, acho que para o Jorge mesmo, que um amigo, um novo amigo aqui de Pós-Ficaldas, grande professor da área penal, Zanetti, ele me contou, ele é de voga também na área penal, ele me contou que de um tempo para cá, ele tem sentido que os juízes na área penal estão mais duros, mais rigorosos, como se, ele não falou isso, mas imagino, como se tocados pelo pacote anticrime do Moro, por todo esse discurso, que o governo vem nos trazendo. Então, eu acredito que, bom, é claro que isso não acontece com todos os juízes, talvez não com a maioria dos juízes, mas com muitos juízes, também porque é mais fácil você seguir a corrente, isso também é humano, nós procuramos sempre o caminho mais fácil, mesmo no plano inconsciente, aliás, é só no plano consciente que a gente não faz isso, quando a gente tem consciência do que quer, do que deve fazer, mas no plano inconsciente é que segue o caminho mais fácil, então eu vejo hoje, mesmo um pouco de longe, porque eu não estou atuando, eu vejo de longe juízes que eram mais progressistas, mais à esquerda, digamos, voltando para o centro, os do centro para a direita, e os que já estavam à direita, mais ainda à direita, talvez até sem se darem conta disso, ou pelo menos muito sem se darem conta disso, eu prefiro acreditar que as pessoas são bem intencionadas, mas é o que eu acho, o Jorge, o que o Jorge acha? O Jorge. Obrigada, professor. Agradeço. você não quer continuar falando não, Marcio Tuílio, é tão bom te ouvir, eu prefiro, prefiro ficar aqui te ouvindo horas e horas, é, você sabe que aquele programa que a gente fez junto, eu assisti depois, uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco, foi uma delícia te ouvir de novo. você sabe que eu tenho meio cisma de ouvir coisas que eu falo, de encontrar alguma bobagem, eu nunca vi isso de novo, não. Bom, primeiro, é uma maravilha estar aqui com a Ellen e com a Marisa, e com você, professor Marcio Tulli, também, para mim já vale o instante da gente se ver aqui, sabe, poder conversar nesses dias tão difíceis, pelo menos a gente carrega essas contradições de encontrar espaços e momentos de estar juntos, é muito bom, enfim. mas sobre a questão que a Ellen colocou, muito relevante, espetacularmente posta, eu vou começar com a fala do Marcio Tulli, quando ele lembrou do caso que tratou, inclusive tratou nesse outro programa, e na época que você falou isso lá, eu não tive reação muito rápida, e eu depois fiquei pensando, tinha uma resposta para aquilo. quando o juiz penal está um pouco mais rígido, que você colocou, e nós estamos fazendo uma crítica talvez a essa postura de alguns juízes e juízas trabalhistas um tanto quanto mais flexíveis, e aí é interessante porque uma coisa está unida a outra, parece contrários, mas não elas são iguais, porque o juiz penal mais rígido, ele de certo modo está entre aspas sendo mais rígido e punindo as mesmas pessoas que são alvo da flexibilização do direito de trabalho. Verdade, muito bem, muito bom. É o mesmo alvo, a classe trabalhadora. Verdade. E há nisso uma perspectiva que me parece relevante disso que estamos tratando, de uma virose, de um contágio, que essa, eu não diria que não só uma ou outra norma, mas um conjunto de normas e de iniciativas que vem sendo tomada a longa data, nessa perspectiva da flexibilização e da retirada de direitos, que tem induzido um modo de pensar que, sobretudo, muito encampado pela grande mídia, de tal modo que as pessoas ligadas a essa perspectiva, eu não vou falar de juízes ou juízes, eu falo de pessoas, nós somos análises de seres humanos, de comportamento humano, querem estar, como você disse, no centro do entendimento comum, e parece que ser moderno, ser atualizado, estar em conformidade é reproduzir esta lógica, que é a lógica que a grande mídia quer ouvir, é uma forma de moldar mesmo, e essa forma de moldar não apenas pela participação da grande mídia, mas, sobretudo, por formas de institucionalização na própria justiça brasileira como um todo, a partir da lógica de produtividade, de produção de metas, de números, uma lógica mercantilizada de ver o mundo faz com que o direito seja visto também do ponto de vista mercadológico, e aí você vai perdendo a visualização do ser humano, ou a humanização, que é um processo histórico também, que foi duramente conquistado, duramente posto, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, um processo longo de humanização, superando a coisificação, tentando superar a visualização econômica pura e simplesmente, e depois esse processo contrário, essa reação, ela tem diminuído e destruído esse processo de humanização e a tecnologia, tudo isso, a mecanização, as formas, a visualização da eficiência produtiva, administrativa, de fato destrói, tira o espaço da humanização, e que é tão relevante para um direito na perspectiva social, porque o fundamento básico do direito de trabalho, dos direitos sociais, é que os seres humanos não são mercadorias de comércio, então é preciso ver os seres humanos, os trabalhadores e as trabalhadoras prioritariamente na perspectiva da sua condição humana e os seus direitos sem fazer uma avaliação econômica prioritariamente disso, o quanto o econômico deve ser moldado a garantir a essas pessoas uma existência digna, mas se a gente não faz isso e molda e visualiza o econômico em primeiro plano, a gente perde essa humanização tão necessária para o direito de trabalho, como nós aprendemos e você destacou naquele nosso encontro de outro dia com tantos históricos doutrinadores como Mário de la Cueva e tantos outros e essa perda, digamos assim, dessa humanização eu não vejo só como um processo dado pela norma criada, mas também pelo processo de criação da norma pelas formas de defesa e institucionalizadas, enfim. E aí nós estamos nesse momento em que a gente não pode fazer sequer apostas de que uma outra norma, um outro tipo de norma conduziria automaticamente a um outro tipo de magistratura pura e simples, como dito na discussão antiga sobre o acesso à justiça naquele encontro de Florença e tal e essas discussões estavam postas, não me lembro qual foi o interlocutor que disse que no caso do país dele ele não precisava de boas normas, ele precisava de bons juízes, ou seja, não serão apenas boas normas que vão nos, entre aspas, salvar, porque nessa perspectiva normas boas, vamos colocar assim, não nos faltam, como colocou Helen, porque a Constituição é repleta delas, e os juízes estão sendo mais influenciados pelas normas infraconstitucionais, flexibilizadas, que são, inclusive, contrárias à Constituição, e eles chegam a aplicar com mais intensidade a norma infraconstitucional flexibilizadora do que a Constituição, e passam, inclusive, a um processo de interpretação da norma constitucional a partir da norma infraconstitucional. verdade, verdade. Então, não sei se são apenas as normas que estão influenciando, acho que influenciam, mas há algo muito mais, aliado a isso, há algo também mais profundo, que impede, inclusive, das normas, entre aspas, protetivas dos trabalhadores e progressistas do ponto de vista da melhoria da condição humana, dos trabalhadores e trabalhadoras serem aplicadas, né? Então, é disso, talvez. E embaixo, é. Muito triste, muito triste, mas é isso, né? Estamos todos contaminados. É. Eu estava pensando aqui na fala do Márcio Túlio e do Jorge, que, bom, se o sistema, se o sistema dominante é um sistema submetido à lógica de mercado, se as leis vêm para observar a lógica de mercado e se os juízes continuam na lógica, desculpa, de desumanização, que parece ser dilagante, porque eu entendo recentemente, eu estou vendo decisões que realmente a gente fica sem palavras, né? E então, os juízes que têm uma certa empatia com a realidade são realmente poucos, mas me vem de pensar que um tempo atrás, pelo menos assim, lá na Itália, nos anos 60, se falava muito do juiz boca da lei, né? Mas isso era utilizado como uma forma de cobrir escolhas jurisprudenciais conservadoras, subservientes ao sistema, né? e falar que o juiz era a boca da lei era como acreditar na interpretação como a única, naquela interpretação como a única solução possível, né? Então, não é uma recognição do significado antecedente da norma, o juiz praticamente com uma leitura ligada ao conceito de boca da lei, ele se libera de responsabilidade e fica continuando a ser subserviente ao sistema, né? Então, me parece que hoje em dia nós temos uma solta de volta a esta leitura do juiz como intérprete, como intérprete não, mas não tanto intérprete como apenas uma um transmissor o que a lei já está lá e diz de uma forma predeterminada predeterminada. Nós sabemos que não é assim, nós sabemos que o sistema nos impõe aquela lei, mas que aquela lei pode ter e deve ter leituras diferentes que estejam mais ligadas àquela que é a realidade. E aí, falando nisso, me vem de pensar na reforma trabalhista, né? Na reforma trabalhista e elogiar também os juízes do trabalho que elaboraram os enunciados para uma leitura diferente da reforma trabalhista, né? que havia juízes que estavam apegando a lei da norma e com os enunciados se disse, né? Se não me engano foi no Conamate, né? Que foi definido, que foi declarado e dito o que deve ser dito, que as normas não devem ser lidas por aqueles que são, mas devem ser lidas à luz da Constituição e dos princípios próprios do direito do trabalho. Então, eu pergunto para vocês, antes mesmo do coronavírus, a reforma trabalhista, ela afetava já o juízo do trabalho? Quem vai responder o meu, Márcio Túlio? Pode ser. Então, eu, há um autor que faz uma diferença interessante entre ideologia e utopia. Diz mais ou menos o seguinte, que a função da ideologia é manter o que está, manter as relações de poder, ou seja, ela é conservadora, por natureza, ela é conservadora. Já a utopia é revolucionária, é sonhadora. se a gente for voltar... Michel Levy, seria? Eu acho que é o Sennet, mas não tenho certeza. Pode ser. mas se a gente voltar ao tempo, a gente, digamos, há uns 50 anos atrás, a gente vai enxergar um juiz mais próximo da essência do direito do trabalho ou pelo menos o número maior de juízes mais próximos da essência do direito do trabalho, eu acredito que também porque era um tempo de sonhos, de utopias. Era um tempo de ideologia, o próprio direito do trabalho traz em si um traço de ideologia, mas era também um tempo de utopia e o direito do trabalho trazia isso também. Então, esse lado utópico do direito do trabalho correspondia ao sentimento de grande parte ou de quase todos os juízes do trabalho. E a doutrina também acompanhava isso. Por isso mesmo os princípios foram construídos mais ou menos nessa época ou foram se tornaram fortes, mais ou menos nessa época. E eles eram fortes mesmo. ninguém questionava se o direito do trabalho deveria mudar para pior, diminuir ou acabar muito menos. E hoje a coisa é outra, é diferente. Então, antes mesmo do coronavírus, na reforma trabalhista, mesmo antes dela, havia um número crescente de juízes. Eu continuo achando que não é ainda a maioria, mas um número crescente de juízes sem esse traço ou com menos traço utópico. Porque todas as pessoas estão assim, não são só eles, juízes. É uma multidão de gente assim. é claro que há exceções à regra, senão não estaríamos aqui, ou não teríamos ninguém nos ouvindo, nos assistindo. Mas a tendência é essa, a gente hoje, quando sonha, sonha curto, a curto prazo, ou às vezes sonha para a gente. É muito mais difícil sonhar grandes sonhos. e o direito do trabalho é um direito sonhador. Ele é diferente do direito civil na sua essência, pelo menos nesse aspecto completamente diferente pelo direito civil, que é manter as relações de poder. O direito do trabalho, mesmo dentro de Limix, é um direito rebelde. Ele incomoda, complicado. e sonha. Sonha com o quê? Não sonha com o novo sistema, porque o sistema significaria a destruição dele próprio, ele não é suicida. Ele está dentro do sistema, mas ele sonha com conquistas crescentes dentro do sistema, o que é também muito difícil. A gente não pode subvalorizar isso. É muito difícil um sistema tão forte ideologia tão massacrante, relações de poder tão desiguais, um direito ser assim. Mas hoje, como dizia, a gente vive um tempo de menos sonhos, menos utopias, menos verdades, ou ao contrário, mais verdades, menos certezas, porque as verdades se multiplicam. Você pode defender qualquer coisa. Com isso, até os princípios do direito do trabalho que o defendiam, entram em crise. O princípio da proteção, que é o básico, se poderia dizer até que é o único princípio do direito do trabalho, começa a ser lido ao contrário. Você diz, para proteger o empregado, preciso diminuir direitos, ou seja, desproteger. Então, até isso se diz. isso significa que a reforma já encontrou um juiz, ou já encontrou pessoas assim, vamos falar de todo mundo, de muita gente. E ela também ensinou o juiz, está ensinando o juiz. O que ela está ensinando o juiz? Eu diria que ela está ensinando o juiz a trabalhar com a fraude, não contra a fraude, mas com a fraude, porque ela traz dentro dela essencialmente a estratégia da fraude. Ela joga com a fraude, ela sabe o que acontece na vida, o legislador sabe o que acontece na vida, ele sabe quais são os valores de hoje, joga com isso. Por exemplo, ela sabe que o trabalhador, todo mundo, todos nós queremos nos sentir mais empoderados, participar mais, nós fazemos tatuagem, nós gritamos as nossas verdades, queremos participar de tudo quanto é programa de televisão, enfim, queremos afirmar o nosso eu de uma forma maior do que antes. Ela sabe que o trabalhador como gente do seu tempo também é assim, todo mundo é assim, mas sabe também que as relações são desiguais, continuam desiguais, ou talvez sejam mais desiguais ainda, jogando uma coisa com outra, ela institui uma regra privilegiando a vontade, entre aspas, do trabalhador, sendo que ele pode decidir, ele pode negociar, ou ele pode ser autônomo, exclusivo, ele, trabalhador, pode até se sentir bem com isso. A sociedade, boa parte da sociedade que não conhece o mecanismo do direito, se engana também com isso, e o estrago está feito. Então, o legislador, ele é desonesto nesse ponto, não é simplesmente equivocado, ou não é, não se trata só de uma ideologia que ele escolheu, qualquer um pode escolher o caminho que lhe convém, pelo menos acredita-se nisso, mas não é isso, ele age desonestamente, ele age com subterfúgio, ele age com a fraude, e o juiz, então, inconscientemente, eu quero crer, grande parte dos que agem assim, agem inconscientemente, é dentro, é seguindo o fluxo, é o clima, é o clima, nos puxa para isso, então, se você não tiver consciência disso, você vai no fluxo, então, o sujeito começa a dar, por exemplo, mais importância ao contrato formal, está lá escrito que o sujeito é autônomo, então, ele fala, é autônomo, ele já está, já está, já introjetou essa lógica da fraude, mesmo sem observar que é fraude, alguns talvez observem, acredito que muitos não, ele simplesmente desliza na onda, surfa na onda, né, é o que eu fico achando de longe, eu posso também estar exagerando, posso estar errado, porque, como eu disse, eu não estou militando, como juiz, nem como advogado, né, só dando minhas aulinhas aqui como professor e cuidando da horta nos domingos, agora, com o coronavírus, só isso, né, Marisa? Oi, Jorge. Vou comentar um pouco sobre o que o Marcio falou, importantíssimo, a sua fala, e vou começar pelo aspecto da fraude e da, como você bem chamou, da desonestidade, né, do legislador, mas vou colocar isso num processo histórico, como você mesmo sugeriu, né, de que a gente viveu um momento de utopia, né, e depois o sonho, né, acabou se tornando no conflito de interesses, digamos assim, e na correlação de forças, né, o sonho de uma qualidade passou a um defeito, né, de tal modo que depois da década de 70, 90, né, que a gente vivenciou o neoliberalismo correndo solto, uma forma de ofender alguém era chamá-la de sonhador, né, e depois isso para se contrapor à ideia de um direito do trabalho que pudesse efetivamente melhorar as condições de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou seja, um direito do trabalho progressivo, né, desse momento histórico da resistência, digamos assim, do setor patronal, né, em face do avanço dos direitos trabalhistas, isso o Catarino fala de uma forma muito precisa, né, passa-se a um momento de ataque, né, e aí não é só o argumento contra o sonho, né, é uma de melhorar as condições dos trabalhadores, mas passa a ser a lógica econômica falando tão alto na perspectiva de reduzir esses direitos, né, e aí a classe trabalhadora, os sindicatos que antes faziam greves, inclusive para melhoria das condições, passam a fazer greves para resistir às reduções, né, e essa visualização econômica, esse processo de desumanização, ele não tem mais fim, né, ele vai se somando a cada instante sem muita resistência até se chegar ao ponto, né, que é o tema sugerido para Marisa, que você bem enfrentou, da reforma trabalhista que é posta numa inversão total de valores, né, uma desonestidade, como você chamou, mas ela é o efeito de todo esse processo histórico, né, em que os direitos dos trabalhadores aparecem como privilégios, os direitos já reduzidos num processo histórico de flexibilização, ou seja, os direitos quase nenhuns são apontados como como privilégios e que quem defende esses direitos é tido não mais como sonhador nem nada, né, óbvio, que coisa doida, né, mas como alguém que é contrário à justiça social. Verdade. Esse era o argumento que eles utilizaram, porque, assim, esses direitos aí impedem que milhões de pessoas desempregadas tenham algum trabalho. Então, como existem miseráveis aos montes, né, quem tem algum direito é responsável pelo sofrimento da exclusão. Então, a defesa de direitos passou a ser uma forma de 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 justificar a exclusão de milhões de pessoas. Então, eles se colocaram, esse legislador desonesto, né, se colocou nesse processo histórico como defensor da justiça social, retirando de quem tinha alguma coisa pra supor, né, mas na verdade não estava, né, pra argumentar que estaria dando para aqueles que não tinham nada, né, e aí o processo histórico de exclusão de ninguém se fala, só se falou, então, naquele instante de uma suposta distribuição da miséria, né, os miseráveis, os trabalhadores miseráveis, sendo os responsáveis pela situação mais miserável ainda dos desempregados, e vamos então fazer uma distribuição desta miséria como fator de justiça social, e quem for contra isso é que é defensor de privilégios, nós chegamos a um ponto de total inversão esquizofrênico, né, esquizofrênico, esquizofrênico, né, mas que colou, né, agarrou em muita gente, e muita gente acha que hoje está fazendo isso, está fazendo justiça social, quando reduz direitos dos trabalhadores, para proteger as empresas, né, a justiça do trabalho está vivendo esse momento agora na, no contexto da pandemia, de inúmeros magistrados que estão reformulando acordos, suspendendo o cumprimento de acordos que, eu peguei um caso hoje, o reclamante levou 10 anos para conseguir chegar a um acordo com a empresa na justiça do trabalho, ele tinha 15 mil reais para receber, fizeram um acordo para receber 10 mil reais em não sei quantas parcelas, depois de 10 anos de tramitação do processo, agora no meio da pandemia, o que o juiz fez de modo ex-ofício, suspendeu o cumprimento do acordo porque a empresa está em dificuldades econômicas e autorizou a redução das parcelas, né, são coisas assim que estão acontecendo que você vê que o processo histórico de desumanização foi muito profundo, né, e nós estamos agora no momento de uma reconstrução muito mais difícil, me parece, né, e não só esses de suspensão, oi, desculpa, pode falar, desculpa, desculpa, vai, continua, continua, não, estava pensando, não, pode falar, o que você está dizendo ficou evidente na, no relatório do Marino que antecipou a reforma da salida, né, do Marino e também no relatório do Ferraço lá no Senado, né. Não, consta expressamente lá. Consta expressamente a fraude, a má fé, né, quando se fala não podemos mais negar liberdade ao povo brasileiro, aos trabalhadores, quando se fala que as normas que afetam o sindicato vem para empoderar o sindicato, né, e as normas em matéria de horário de trabalho vêm para limitar o trânsito nas cidades, assim, é assim, é demagógico, é, 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 é inverídico, é falso, deixa todo mundo de, assim, de olho aberto, por exemplo, o que que eles estão dizendo? Realmente eles acreditam nisso e as pessoas conseguem acreditar nisso, que é tudo falso, é pós-verdade, as pessoas acreditam no que é mais conveniente, e isso é o princípio do Lofer também, o utilizo do direito como arma, né, que é uma das grandes pragas desta época, né, desculpa ter interrompido, mas veio, claramente, assim, naturalmente veio a ligação dos que eram. Jorge, concluiu, Jorge? Sim, sim, claro. Concluiu? Eu fico aqui pensando, a gente fala em esquizofrenia, fala em loucura, isso pra mim não é, é perversidade mesmo, sabe, é maldade, é uma política pensada e repensada e que usou toda uma mídia pra poder fazer com que, inclusive, pessoas que deveriam defender o direito do trabalho, que são juízes, advogados, que deveriam defender Ministério Público, membros, não defendem e aplicam a norma. Eu não estou dizendo que essa pandemia sombria que ataca a gente desde a década de 90 é responsabilidade só do juiz, ela também é responsabilidade de nós advogados que não fazemos pedidos com base na Constituição ou normas internacionais, que fazemos cursos, veja bem, nós temos associações que fazem cursos ensinando a aplicar a reforma, a deforma trabalhista e não a se defender dela. Então, nós temos realmente aquilo que o Mastude falou no início, nós temos realmente um problema seríssimo em relação à questão da humanidade, sabe? Eu fico pensando, você vê que nessa fase, nessa fase que nós estamos, nós temos pedidos no judiciário de equipamento de proteção individual para pessoas que trabalham em hospitais. Tivemos uma decisão lindíssima de primeira instância, não nem foi de primeira instância, foi direto no discípio coletivo de natureza jurídica, saiu na mídia do TRT3, mas como foi um juiz que estava substituindo, que estava no plantão, quando volta o outro juiz, parece que ele se senta à beira de um lago numa placitude e fala, não, tudo é improcedente ou a teoria da improcedência é mais fácil, eu não sei explicar, mas juiz que antes eu acreditava que tinha essa visão mastúria, que tinha uma visão social do direito, simplesmente caça e diz, lá em abril, não, pode fornecer até 10 de maio, e o que nós temos aqui nesses locais em Minas Gerais são infecções de trabalhadores por falta de equipamento de proteção individual, e aí na hora que você vai cobrar da empresa, você vai ajustar alguma questão com a patronal, sejam coletivamente ou não, ela fala, não, mas eu tenho aqui uma decisão que fala que eu só tenho que entregar o equipamento de proteção individual porque é 20 dias, então assim, é uma desumanidade, é uma questão que me deixa numa tristeza tão profunda e numa revolta tão grande que às vezes eu tenho vontade, sabe, Mastulho, sabe, Jorge, de chegar para essas pessoas e falar por favor, tenta voltar a ser um pouco humano, não, nós estamos falando de pessoas que estão morrendo, então isso é uma questão assim, que me enoja, me enoja muito e eu sei que essa razão não é uma razão de juízes, mas é de todas as pessoas que estão aqui laborando com esse direito social, com essa utopia, e aí eu fico pensando nas diferenças, sabe, Mastulho, que existem entre os mesmos juízes que estavam ontem e os juízes que são os mesmos hoje nas relações dele com a sociedade, que diferenças são essas? se ele tinha uma visão social do direito, ele perde essa visão social contaminado por essa mídia, contaminado por essa eu não quero adjetivar, sabe, nem dar nome aos bois, mas por essa loucura, essa pós-verdade, e aí fica mais simples, simplesmente cortar, dar teoria da improcedência do que analisar, porque quando se faz pedidos com fundamento, é difícil encontrar hoje um juiz que vá no seu fundamento, que tente analisar aquele fundamento, eu sinto muito Mastulho, mas é a maioria, pelo menos aqui na terceira região, infelizmente, é a maioria, eu estou muito triste e apavorada com tudo isso, mas eu queria que você me falasse um pouco sobre essas diferenças que você mencionou ontem e hoje entre as relações do juiz com a sociedade, com essa questão da humanidade dele, com a visão social que é obrigatória o juiz do trabalho ter, e ele simplesmente abandona e fala, não, agora o econômico é mais importante, então, por favor, Márcio Túlio, me alegre um pouquinho, me alegre um pouquinho. Então, antes do Márcio Túlio falar, posso dar um beijo? Um favor! É, mas é só porque, assim, porque as pessoas estão nos ouvindo, né, e talvez elas estejam pensando que a gente, quando fala em humanização dos juízes, que a gente está rogando, né, ou preconizando que eles façam um favor para os trabalhadores e as trabalhadoras, não é disso. Não, não é. nós estamos falando de direitos que estão constitucionalmente consagrados, que estão expressos na Constituição, que estão expressos nas normas internacionais, nos tratados, né, e que são também expressos, não é errado falar isso do ponto de vista jurídico, expressos nos princípios, né, Então, é uma humanização para que se consiga ver o que está dito na norma do ponto de vista da melhoria da condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, e não que se aplique um direito para essas pessoas que elas não os tenham, né, elas têm esses direitos. E, na verdade, o que acontece, outro dia conversando com a Valdete sobre isso, o processo de desumanização faz com que o direito que se cria é um direito contra a legem, né, é um direito que este sim é, digamos, inventado pelo juiz, né, veja na questão da reforma trabalhista, que, como o Márcio Túlio bem disse, contagiou muitos, não vamos quantificar se a maioria ou não, mas contagiou muitas decisões, algumas formas de aplicação da 13.467 são piores do que a própria lei, né, no exemplo concreto de honorários advocatícios, por exemplo, muitas decisões estão condenando os reclamantes com base no pedido, no valor do pedido julgado em procedente, então, o sujeito pediu lá 100 mil reais de indenização por dano moral, há 10% de honorários porque o pedido foi julgado em procedente, 10 mil reais, sendo que de horas extras naquele mesmo processo ele vai receber 5 mil, né, só que a lei não diz isso, a lei muito mal construída, até acho que a intenção do legislador foi mesmo, digamos, punir o reclamante, mas a lei não diz isso, a lei diz que o juiz vai arbitrar o valor da condenação de honorários no caso de sucumbência recíproca, e não diz em nenhum momento, portanto, que deva ser sobre o valor do pedido julgado em procedente, e a magistratura e a jurisprudência estão se encaminhando nesse sentido, mas com qual objetividade de prejudicar o trabalhador ou punir para além do que a lei já fez, e quando você diz assim, não, mas o parágrafo do artigo 791-A da CLT não está trazendo isso especificamente, e você fala isso expressamente, o interlocutor diz, é, mas deveria ter dito, então não tem jeito, então realmente é o direito para flexibilizar e para tirar de vale qualquer coisa, nem a literalidade, quer dizer, o problema maior é esse, e aí Marisa, nós estamos aqui numa situação em que sequer a magistratura boca da lei está valendo, que se tivesse valendo, talvez fosse muito menos pior, verdade, Jorge, e quando a gente fala de humanização do juiz, assim, não precisa que o juiz seja empático necessariamente, porque o juiz do trabalho, ele deveria limitar a aplicar os princípios do direito do trabalho, lembrar da razão de ser, da ração do próprio direito do trabalho, da razão pela qual o direito do trabalho é o direito civil, porque não foi suficiente o direito civil para regular as relações trabalhistas, se apenas o juiz se limitasse a lembrar isso, já nós haveríamos uma humanização, eu diria, objetiva, não precisa uma humanização subjetiva, e aliás, nem queremos, porque o que nós queremos é a aplicação justa do direito do trabalho, apesar da palavra justiça, já hoje me dá um certo receio, porque em nome da justiça que são cometidas muitas atrocidades, mas enfim, é isso. Eu tenho que esclarecer aqui que eu realmente sou uma apaixonada pelo direito, não é? E nessa minha paixão eu fico muito indignada porque eu não consigo entender como é que uma pessoa que se dizia de convisão social do direito, hoje não tem mais, sabe, a mesma pessoa, então, que relação é essa que os juízes têm com a sociedade? O que mudou de lá para cá? Então, eu? É! Por favor, me ajuda! Pegando um pequeno gancho no que disse a Marisa a respeito dos princípios, não é que o juiz não siga princípios hoje, é muito pior do que isso, é que ele segue os princípios dando outro sentido aos princípios. Ele constrói uma outra versão especialmente para o princípio da proteção, como dizia o Jorge, de forma esquizofrênica. Mas, então, há um tempo atrás, eu estava em Uberlândia num rodízio com a minha filhada e o meu sogro. Eu nem gosto muito de rodízio, não, mas o sogro gostava muito de rodízio. Nós fomos lá comer. E ela, essa minha filhada, me mostrou, estava me mostrando um garçom servindo o coraçãozinho, sabe? Coraçãozinho. Depois veio o outro garçom servindo uma outra coisa, uma outra carne lá. Ela me falou, você já reparou, tio, essa, como é que tem garçom que só serve coraçãozinho e tem garçom que serve picanha, outro serve não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, não, pois é, você sabe como é que funciona aqui? é o seguinte, quando o garçom começa a trabalhar, ele só serve o coraçãozinho mesmo, no máximo, uma moela. Depois ele vai, com o passar do tempo, ele vai subindo de nível e o máximo, o top, é picanha, independentemente do salário. Eu estou contando isso, estou contando isso para observar que o objeto do trabalho também diz do status do trabalhador, da posição do trabalhador. Então, uma coisa é você trabalhar, por exemplo, numa fábrica de papel higiênico, mesmo no escritório. Outra coisa é você trabalhar numa fábrica de computadores no escritório. Então, e isso se aplica também ao juízo do trabalho. e o juízo do trabalho lida com o objeto pobre. Não é como o juiz que julga a causa civil, a causa tributária. Pobre, eu digo, no sentido econômico. Quer dizer, as causas, o valor das causas e também as pessoas. As pessoas são simples, são pobres. ele não decide sobre um latifúndio, ele não decide sobre uma grande empresa que pode perder milhões, ele decide pequenas causas. Em geral, é isso. É um aviso prévio aqui, uma pequena indenização ali. E o trabalho que é o centro da decisão dele é um trabalho subordinado, é um trabalho aviltado. a gente se esquece disso. A gente foi disciplinado, foi treinado para minimizar isso, mas é uma coisa muito séria você ver uma pessoa comandando os gestos da outra. É muito sério, muito grande. Por isso que a gente pode até, é até meio difícil entender como é que a doutrina fala em princípio da proteção, ao trabalhador e se esquece que há um princípio também de proteção ao empregador que lhe permite comandar. Esse princípio é tão forte quanto o outro, só que passa despercebido porque nós já o naturalizamos. Então, é um juiz que lida com gente. posso te cortar? Não sei se vai te atrapalhar o seu raciocínio, mas nesse aspecto a gente também reforçou do ponto de vista doutrinário, jurisprudencial, esse potencial de submissão da subordinação. A tal ponto de que nas audiências sobre quem se discute se há relação de emprego ou não, o ponto decisivo para saber se o trabalhador era empregado, e isso aparece até nas perguntas, é se ele era punido ou não. É verdade. Se ele podia ser punido. Quer dizer, a pessoa para ter direito precisa ser punida. Como assim? Por que precisa ser punido para ter direito? Então, a gente transformou a relação de emprego da forma como nós interpretamos a subordinação, que para mim seria outro sentido, mais jurídico do que econômico, concreto, nós transformamos a subordinação em um elemento de poder, de submissão, de tal modo que a relação de emprego quase que mais escraviza do que liberta. Verdade. É verdade. É uma coisa louca, do modo como nós fizemos errado a lição básica do direito de trabalho, relação de emprego. É verdade. É verdade. Então, o juiz então lida, o juiz do trabalho sempre lidou com pessoas simples, com causas em geral pequenas, às vezes até simples também, muitas vezes simples e com direitos também simples. Já foi chamado até de operário, direito operário, construído pelos operários e relação de emprego com subordinação e vista também desse modo que o Jorge está descrevendo. para o sujeito resolver ser juiz do trabalho há uns tempos atrás, ele precisava ter muita vocação, muita sensibilidade para, pelo menos, um pouco, um tanto bom de sensibilidade para os oprimidos e tal. Ele seria, estaria condenado a ser um juiz de segunda classe. e isso é muito visível, especialmente no interior. O juiz direito, que era um verdadeiro juiz, o juiz do trabalho era o juiz da junta. Talvez até por isso, talvez, talvez até por isso, nós tenhamos, inclusive, lutado contra a representação classista, talvez tivesse dentro da gente esse motivo inconsciente que a gente queria ser um juiz de verdade, queria ser visto como um juiz de verdade. Quer dizer, um juiz tão de verdade quanto um juiz de direito, quanto um juiz de direito, né? Então, pode ser, não sei, mas, enfim, mas, em compensação, a gente tinha um segmento forte da sociedade ainda, sonhador, que nos valorizava. Se o prefeito nos chamava para ocupar o primeiro lugar na solenidade, se você estivesse num bar e dissesse que era juiz do trabalho, as pessoas no bar, jovens, principalmente, te olhariam com simpatia, o passo que, se você dissesse que era juiz de direito, te olhariam com medo, porque boa parte da sociedade era assim, tinha utopia, tinha não sei quantos mil movimentos sociais, até igreja envolvida nisso e luta contra a ditadura e tudo mais. Passou-se o tempo. Agora, como eu dizia, muita gente diz, os sonhos diminuíram e, ao mesmo tempo, a carga ideológica neoliberal chegou como um avalanche sobre pessoas que não tinham ouvido outro discurso na vida, jovens que não tinham ouvido outra coisa na vida, e, além disso, uma instabilidade total. Então, o que o cara quer, o jovem quer? Fazer concurso. Concurso para quê? Qualquer coisa. é claro que se for ganhando bem e também tendo autonomia, sendo juiz, tanto melhor, mas juiz de quê? Qualquer juiz ou ministério público, qualquer um. Então, a gente tem essa explicação para alguns juízes, para muitos, digamos, mas não todos. Outra coisa que eu vejo é que hoje a gente nós vivemos um tempo de mais ânsia por liberdade, por igualdade. Isso se disseminou, se aprofundou. Então, as pessoas não querem hierarquias. O direito, até só por ser regra, ser norma, já entra em crise. Ainda mais o direito do trabalho, que é norma imperativa. Então, as pessoas querem igualdade, mais igualdade, pai, filho, aluno, professor, todo mundo, mulher e marido, não tivam porque as mulheres querem mandar no marido. Não é coisa invertida. Mas, no mais, é assim. Então, o juiz é muito mais vulnerável, ele se torna muito mais vulnerável, muito mais vulnerável. Ele é cobrado muito mais, ele é vivenciado muito mais. Ele pode derivar, ele pode transitar de anônimo para a popstar em poucos dias ou semanas, e de popstar para bandido ou vice-versa, facilmente. e isso, inclusive, na sala de audiências. As parques, os advogados, se portam hoje de uma maneira diferente da que se portavam. Eu tive um aluno, um editor fiscal, ótimo, Tiago Moraes, que escreveu um trabalho muito bom. Ele me disse mais ou menos isso, que antes, quando ele ia multar alguém na rua, o sujeito recebia lá a notícia da multa com cara ruim, é claro, mas pagava ou resmungava. Agora, a tendência é o sujeito falar assim, mas que multa é essa? O que diz a lei? Deixa eu ver aí. Não, a lei não diz isso, não. É outra coisa. Você está lendo errado? Não sei o quê. Então, até a pessoa que é multada quer participar, se sente no direito de participar. Há pouco tempo, eu até fiz uma pesquisa, vou fazer uma propaganda assim, aproveitar, com uma amiga, grande amiga, ex-aluna brilhante lá da Federal, a Raquel, Portugal. Fizemos um livro, anos de pesquisa sobre os fatores que afetam o juiz, chamado O Segundo Processo. Nesse livro, a gente, pesquisando, a gente viu como é que como é que os juízes estão reagindo a essa crise de autoridade, vamos colocar assim, uns se tornam muito mais autoritários, tentando repristinar, tentando compensar o poder perdido, desesperadamente, talvez, e talvez inconscientemente. Autodefesa. Outros, o contrário, tentam ser mais democráticos, seduzir mais do que impor. Talvez sejam claros, talvez não, o caminho certo, mas a coisa chegou a tal ponto que a gente até recolheu aqui um episódio, acho que todos devem conhecer o que aconteceu em Belo Horizonte, entre uma advogada e um juiz do trabalho. O juiz disse para ela, doutora, a senhora está me desrespeitando, a senhora está presa. e ela responde para o juiz, nesse caso, o senhor está preso por abuso de autoridade. Coisas assim seriam impensáveis, inadmissíveis há 30 ou 40 anos. e se isso acontece na audiência, também acontece num ambiente maior da sociedade. Então, se a sociedade toda está vigiando o juiz, cobrando do juiz, olhando lá o juiz, sabendo até da vida pessoal do juiz, cobrando, questionando, e exigindo que o juiz cumpra não a lei que foi feita, mas a lei que ela está fazendo, ela, a sociedade, está fazendo naquele momento, a lei que ela fez naquele momento, a justiça que ela quer naquele momento. A sociedade tem essa postura diante do juiz, ela quase pede para o juiz fazer justiça pelas próprias mãos, desde que seja do jeito dela. A lei pouco importa, o juiz tem que decidir desse jeito, condenando esse cara aqui, condenando o outro, absorvendo o outro. Não importa o que diz a lei, constituição, não, é juiz. Então, se ela tem essa postura diante dele, ele também, para, como, numa posição de autodefesa, ele tende, mais uma vez, a seguir o fluxo. Então, ele tende a julgar como a sociedade espera que ele julgue. Às vezes, conscientemente, mas eu quero crer que, na maior parte das vezes, inconscientemente. Ele é pressionado, ele vai com o bolo, ele vai, ele é gente, o juiz é gente. no ambiente, o clima é esse, ele está imerso nisso. Então, se ele não tiver consciência, se ele não tiver autocrítica, se ele não souber o que está acontecendo com ele, ele, às vezes, pode seguir o fluxo, pode se tornar, às vezes, menos humano, menos sensível, mais automatizado, sem notar que está fazendo isso, se achando um bom juiz, um juiz correto. Eu acredito. Mas, Túlio, eu posso, acho que a gente precisa fazer um registro histórico importante aqui que me ocorreu. Porque, do jeito que as coisas estão colocadas, eu acho que está bem colocado, eu acho que tem uma compreensão entre nós, bastante coesa sobre este movimento, talvez, de desumanização que nós estamos falando e tal, mas é preciso fazer um registro histórico, também, pontuar, por dever, não por favor, também, que, senão, fica parecendo que a justiça do trabalho lá da década de 60, 70, foi mil maravilhas e que esse saudosismo, às vezes, eles nos traem um pouco uma análise mais objetiva. Nos estudos históricos que eu tenho, de jurisprudência e tudo mais, não me parece que tenha sido assim, tão perfeita essa justiça, antigamente, e até acho mais, acho que existiu um movimento bastante relevante do ponto de vista da justiça do trabalho, influenciado muito pelo mistério público do trabalho, depois da Constituição, no sentido de um processo de reconstrução do direito de trabalho e do direito de trabalho constitucional. Sobretudo, depois de 2007, a partir da primeira jornada lá da Ana Matra e depois de 2011, com a reformulação do próprio TST, dos enunciados, é possível verificar desse período de 2007 em diante uma transformação positiva jurisprudencial da justiça do trabalho em muitos temas, em temas como assédio moral, como dano moral, muitas questões que não habitavam o cotidiano da justiça do trabalho, da jurisprudência, questionamento de constitucionalidade do banco de horas, embora, muita coisa ficou ainda no plano da derrota, digamos assim, mas muitas conquistas foram postas e muitas tensões foram postas. Existe uma gama enorme de juízes e juízas, e aí, para não citar nomes, mas assim, não são poucos, essas pessoas que foram militantes nessa perspectiva da efetivação dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, e talvez, por isso, até a justiça do trabalho tenha sido algo de muito ataque. Esse avanço jurisprudencial trabalhista e essa resistência, esse avanço do direito constitucional, talvez também tenha sido um fator que provocou, e tem muita gente que diz isso, a justiça do trabalho estava avançando muito, porque para eles, o fazer valer um pouco dos direitos trabalhistas parece que é um grande avanço, nem era um avanço, era diminuir o retrocesso, quase que isso, mas, então, não é que a justiça do trabalho não tenha tido esses, esses, digamos, esses movimentos em direção de um direito de trabalho mais efetivo, mais protetivo e, de certo modo, até utópico. Houve uma retomada durante um período e eu participei bastante desse movimento, a Abrat, o NPT, o Movimento dos Procuradores do Trabalho, a Magistratura Trabalhista, tem uma história bastante relevante também para a gente entender, contar aí sobre tudo de 2007 em diante, como eu disse, e ela precisa ser ressaltada, porque senão a gente deixa de dar méritos, alguns méritos bastante importantes, né, que foram concebidos, mas não foi suficiente, claro, né, para a derrota que veio na sequência e para o momento atual, que aí sim, me parece, o momento atual de arrefecimento, o momento atual de diminuição do ímpeto e, como a Ellen disse, até de pessoas que se transformaram, né, esse momento atual realmente é mais preocupante, né, e talvez isso, e talvez isso seja um efeito do coronavírus, né, mas não acredito que seja só, claro que não, acho que já havia uma doença, né, em processo e o coronavírus acelerou, esse processo, né, a pandemia acelerou. eu acho que é outro tipo de vírus, o Newton Correa, que é uma pessoa que eu amo muito e que respeito muito, ele mesmo falou comigo, parece que tem juízes que estão, sim, infectados por outros vírus, da submissão, da covardia, da humilhação e da necropolítica, porque, é o que eu disse, antes eu tinha uma visão social, agora eu não tenho mais, como é que é isso, né? É verdade. Vamos. Seguimos, né, na luta, vamos seguir nessa luta. É verdade. E aí, Marisa, você tem mais uma pergunta? Eu teria que, Marisa, ela saiu do quarto. O telefone dela está desligado. Estou aqui, estou aqui, estava falando, mas não tinha reparado que o meu microfone estava desligado. Então, refletindo aqui sobre esse movimento, né, que o Jorge, ao qual o Jorge assinou, é um movimento mais favorável nos últimos tempos e que hoje está um pouco mais apagado, né? Mas, também, eu fico pensando que esse movimento de retomada de uma disposição direta do trabalho que deveria ser naturais no direto do trabalho, também foram acusadas de ser ideológica, né? Então, tem uma outra questão a mais que representa mais um vírus para a magistratura, também, o medo, às vezes, de ser acusado de ser ideológico para aplicar naturalmente aqueles que são os princípios do direito do trabalho. Então, tem também um outro fator, né, que a questão que a gente deveria discutir mais, que é essa questão da apoliticidade do juiz, que é uma hipocrisia, uma grande hipocrisia, né? A grande hipocrisia da magistratura moderna, que o concurso seleciona seleciona pelas competências, mas dentro da magistratura entra as pessoas com a própria, com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, eles refletem naturalmente a realidade, né? Então, a independência, ela vem sendo, vem sendo conceituada de uma forma meio hipócrita, que a independência do juiz deveria ser a independência de todos os poderes, mas não significa que ele deve abdicar das suas ideias, dos seus princípios, porque senão a gente teria uma interpretação unânime de todas as normas de lei, o juiz existe para interpretar a lei e ele interpreta com base também na sua visão da realidade, né? Então, é isso, eu acho que como nós temos visto e tem tido vários movimentos, por um lado em prol do diretor do trabalho, por outro afetando o juiz nas leituras que ele faz, o que nós podemos esperar agora, depois desse coronavírus, né, em termos positivos, que é isso que a gente está querendo, raciocinar também em termos positivos, o que nós podemos esperar do nosso trabalho para o juiz? É eu? Quem vai responder? Márcio Túlio? Pode ser. Eu acho que é meio difícil fazer previsão otimista, né? É meio difícil, mas vamos tentar, né? Um fator importante que aconteceu, já apontado por outras pessoas, é o fato de que trabalhadores que eram ignorados, desprezados, tidos como de segunda ou terceira classe, como motoboys, por exemplo, ganharam protagonismo nessa história do coronavírus. E como provavelmente outros vírus virão, é bem provável que isso de novo aconteça. Isso por si só não significa muita coisa, mas talvez nos dê esperança de que movimentos sociais, movimentos sociais que não o sindicato, possam se juntar ao próprio sindicato, né? Que parece estar em declínio, para revivar as forças de resistência. Se a gente for acreditar só em sindicato, eu acho que a tragédia será irreversível, porque eu duvido muito que o sindicato encontre nesta crise, nessa pandemia, forças que lhe faltam. Eu acho que a partir dos anos, com a crise, com essa grande crise dos anos 70, 80, eu acho que o capital se reestruturou de forma a implodir o direito do trabalho, apagando o fogo que fez nascer o direito do trabalho, fez o direito do trabalho crescer e fez o direito do trabalho ter alguma efetividade. atacou o mal pela raiz, digamos assim, soprou o fogo, como alguém chega no fogão e sopra o fogo que esquenta o macarrão, ali óleo, né? Você sabe fazer, provavelmente, também. Eu sou ótima, eu cozinho muito bem. Pois é, então, houve todo um reaparelhamento do sistema em vários setores, várias dimensões, inclusive subjetivamente, aproveitando os valores da pós-modernidade. Então, o sindicato sozinho já não consegue o que conseguiria e nem conseguirá, duvido muito. Ele teria de voltar a ser provavelmente algo parecido com a colisão que o antecedeu. tem que ser um sindicato que vai e volta flutuante, que abarque trabalhadores de todo tipo e que se alia movimentos sociais de todo tipo. É a única esperança, se é que existe essa esperança, né? Eu acredito que, sem a criação de um ambiente assim, forçando o empresariado e forçando o legislador, a tendência é se usar esta crise de hoje, a crise econômica que se sucederá a de hoje como justificativa para eternizar essas medidas que acabaram de vir, para solidificar a reforma trabalhista e para progredir nessa mesma direção. Então, é preciso criar um ambiente avesso, ao contrário, ao ambiente que hoje o juiz respira. Ele respirando um outro ambiente, um ambiente de resistência, ele também será um juiz diferente, ele voltará a ser um juiz diferente. Isso eu estou tentando voltar ao nosso ponto de partida, já que o personagem aqui hoje da conversa é o juiz. então, se o ambiente o fez de um jeito, um novo ambiente pode transformá-lo de outro modo. Eu acredito que o direito do trabalho do futuro é um feeling, é uma sacação. Quem sou eu para prever coisas? mas eu, na base do feeling, da intuição, eu imagino que o direito do trabalho do futuro, daqui para frente, será um direito para existir, será um direito permanentemente assediado, permanentemente disputado, disputado, permanentemente contestado. Vai ter que ser brigado a cada instante, a cada semana, a cada mês. Foi-se o tempo em que você podia descansar sobre o que a CLT já tinha escrito. É uma luta, tem que ser uma luta constante, dia a dia. Eu estava, até fiz um artigozinho simplesinho, comparando o direito como a gente conhecia com uma casa, com as paredes sólidas, protegendo, limitando, protegendo. E hoje, o modelo seria a rua. Um direito parecido com a rua. Parecido com a rua. Com pessoas entrando e saindo, muito mais caótico, circunstancial e disputado, sem abrigo, sem parede, sem nenhuma proteção. Então, o próprio direito que protege precisa hoje de proteção. ele está tendencialmente solto. Solto, sem paredes. Eu vejo assim. Então, eu acho que o que nos espera é um ambiente de luta. E não é luta passageira, não é esse governo, não. Daqui para frente, de luta, constante. Essa que é a nova realidade do mundo. Do mesmo modo que as pessoas vão lutar, sim, também pelo emprego, pelo prato de comida, talvez pela namorada. É isso. Não é isso. E o coletivo com isso, o coletivo, o coletivo, quer dizer, a casa do direito corresponde à casa do sindicato. Hoje, não. O sindicato também se desfez como casa. Está se desfazendo como casa. O coletivo está dando lugar ao difuso. O difuso. e o confuso. Então, eu acho que... Bom, que eu imagino que seja assim. Tomara que eu esteja errado. Eu não sei se são mal, não. Mas, enfim, é isso. Bom. Eu vou. É o que... A gente conversou outro dia, né, Mastúria? E você com essas suas ideias que são espetaculares. A gente ilumina, o nosso pensamento. Mas eu diria, como te disse outro dia, que essa sua visão não é pessimista. Primeiro, ela é fruto de uma análise do concreto e que ela projeta uma tendência que não é simples futurologia. Ela tem base na conjugação de todos esses fatores muito bem articulados. na sua fala. E eu como... Mas eu estou... E concordo plenamente com tudo isso. Mas vejo nisso de forma concreta, vejo tudo isso de forma concreta como de forma otimista, mas não por... por... divagação pura e simples. Porque, vejam, essa casa, esse alicerce também, ele estava estabilizado de tal modo que ele encobria diversas injustiças. Diversas... As paredes limitavam também. É, as paredes protegem e limitam. Ele protege e limitam. Muitas questões que estavam ali escondidas, como as próprias questões da importância do trabalho doméstico, que agora a gente pode ver. A gente olha para trás e fala, mas nós tínhamos um direito do trabalho que até hoje não tinha segurado igualdade de direitos com as trabalhadoras domésticas. Essa... Quebrar este muro é importantíssimo. Nós tínhamos um direito do trabalho que consagrou e retroalimentou a terceirização como instituição do direito do trabalho. Então, a gente tinha essa... E esses... Os sindicatos também, durante muito tempo, se moveram dentro desta casa, estou usando a sua alegoria, me permita, na perspectiva do tratamento, não vou dizer egoístico, não é bem isso, mas um tratamento direcionado especificamente às suas categorias, uma noção de categoria. E, às vezes, categorias que não apenas não dialogavam com as outras, mas que também, digamos, inviabilizavam a lutas de outras. Falei isso, inclusive, uma vez num congresso de sindicatos, com vários sindicatos. Eu falei uma vez... Aí, o que eu quero saber concretamente até hoje, por que que, quando tem greve de... de... metroviários, né? Os bancários vão furar a greve dos metroviários, né? Por que que os... Quando é a greve dos bancários, os metroviários vão lá furar a greve dos bancos, quer dizer, é uma coisa um tanto quanto dos bancários, dos bancos, não dos bancários. Então, havia, e, de certo modo, também uma forma de retroalimentar a terceirização como forma de adicionar direitos para a categoria efetiva, né? Então, nós tínhamos muitos problemas, né? e muito dessa ilusão também, né? De que o juiz seria o responsável por fazer um direito, um direito igualitário, enfim, nós tínhamos envolvidos em muitas ilusões, ilusão principiológica, por exemplo, como do não retrocesso social, né? Retrocedeu e ficou retrocedendo um tanto enquanto pôde e a gente foi repetindo lá que os direitos sociais são garantidos pela cláusula do não retrocesso, né? Então, quebrando tudo isso, nós temos, de fato, grandes oportunidades, sim, e oportunidades dos sindicatos não mais se organizarem por meios de categorias, né? Vejam, e há contradições que permitem isso, o jurídico antes não permitia, o jurídico agora permite, né? Quando você pensa terceirização, que ampliaram a terceirização para atividade fim, então, terceirização pode para tudo, qual que é o efeito lógico e jurídico disso? A terceirização acabou, né? Se tudo pode ser terceirizado, nada é terceirizado, né? Tudo é a mesma coisa, então, o sindicato não se pode, não precisa se vincular a uma suposta atividade preponderante da empresa, não existe uma atividade preponderante, né? É tudo, tudo é qualquer coisa, então, se tudo é qualquer coisa, juridicamente, o sindicato pode se formar sem impedimento técnico positivista para defender os terceirizados, os não terceirizados, os preponderantes, os excluídos, né? Os que estão desempregados, né? E aí o sindicato tem possibilidades jurídicas hoje, na rua, né? Como você põe, né? Para conseguir se reconstruir de um modo socialmente, e eu acho que isso é uma tendência natural que as contradições elevam, né? Trazem. E, portanto, essas tensões, elas vão existir, queiramos ou não, né? Porque não há de se imaginar que num processo histórico de... que conduza a barbárie, vamos dizer assim, que isso vai ser assistido, que as pessoas vão ficar assistindo isso, né? as revoltas, as organizações, as mobilizações, elas vão ocorrer, né? Então, quando o sistema destrói aquilo que estava na sua sustentação, né? Ele, no próprio, destrói, ele abre essa gama de possibilidades, né? Possibilidades. Então, eu não vejo isso como, de fato, um mal, né? Claro que a gente não pode prever em que medida, nessa nova conjugação de forças, que caminho será dado, né? Mas faz parte do, digamos, da disputa, como você utilizou, que está posta. Essa disputa, a gente tem que participar dela conscientemente, né? Não sendo levado e nem acreditando que o... a desgraça está posta, está dada, porque aí a gente já perde de partida, né? Eu tenho muita confiança mesmo, e a confiança que eu tenho, como você bem destacou, não é da institucionalização, é de que os movimentos sociais, né? E que as pessoas, né? Que dependem mesmo do trabalho, da vida, se elas percebam, né? E concebam como eles têm força efetiva para, digamos, promover essa nova consciência e esse ambiente, digamos assim, como você disse, em que as pessoas se humanizem novamente, né? Ou seja, se elas sejam contagiadas por isso. novo vírus, né? Vírus do bem. O vírus. Eu tenho essa esperança. É, pelo menos. O fato é que eu acho que, assim, a conclusão de tudo isso, a gente tem que refletir bastante sobre o fato que a gente não pode perder a oportunidade de uma crise, né? Então, eu já ouvi falar por alguém, nós não podemos desperdiçar esta crise, porque se a gente pensar na crise 2007 e de 2008, a verdade é que o sistema capitalista, ele não controla uma resistência efetiva, e o sistema, ele se recompôs com mais brutalidade, né? nós tivemos banqueiros que foram ajudados, salvos, aliás, pelos estados, os cofres públicos foram esvaziados, se reduziram direitos e garantias em nome do desequilíbrio fiscal e assim vai, né? Então, agora, o coronavírus, ele veio e mostrou a falência do sistema, do sistema capitalista, né? A gente já sabia, né? Mas, agora, ele está posto, está claro para todo mundo e até, eu disse isso ontem em uma aula, até os grandes apoiadores da escola de Chicago, agora, prezam por medidas que são de tipo mais que nesse ano, né? Então, a maior presença do Estado, na Itália se falou de requisições até de hospitais privados para o sistema público, auxílio emergencial, então, a importância do sistema público, a importância de repensar esse Estado mínimo que não serve para nada, porque o Estado que ele, que numa crise como essa, vem para salvar seu Estado. Então, assim, lembrar que uma das lutas dos sindicatos e de todos que lutam pelos direitos sociais deve ser a revogação da emenda 95, que foi o teto dos gastos públicos. E queria também dizer que eu li no Financial Time uma notícia que tem notícias que são dadas praticamente para operadores do setor. Foi meu irmão que me mandou essa notícia, que é um economista, e lá se fala que se o vírus continuar a espalhar as fragilidades do sistema, eles têm a capacidade de desencadear uma nova crise de dívida. e isso vai cair nas costas de quem? Os trabalhadores. Depois dessa crise em que agora está o Estado se prodigando para esse auxílio emergencial, tentar salvar as empresas, os trabalhadores, etc., quem vai pagar a conta de tudo isso? Então, assim, a gente precisa aproveitar agora dessa crise, não podemos fazer o erro que já fizemos em passado, nós precisamos talvez parar um momento, ficar refletindo, pensar em quais poderiam ser as soluções, e fato é que se continuamos fazendo o que estamos fazendo, continuaremos conseguindo o que estamos conseguindo. Então, é isso, acho que o nosso papel como juristas é pensar, refletir, fazer o que a gente está A voz. Oi? Seu fone estava desligado. Quando que desligou? Ah, os nossos juristas. Já tem um tempinho aí. Ah, tá, ok, então pegou, não sei como desligou sozinho, alguém desligou, a gente, temos hackers por aqui, nós juristas, o nosso papel. Enfim, acho que o nosso papel é isso, fazer o que como a BJD a gente está fazendo agora, colocar as questões em debate, refletir, também pensar em recuar, se o momento é de recuar para refletir, como o próprio Gramsci falava, que a gente precisa entender também quando é o momento de ficar mais recuado para voltar depois com mais potência ao acaso. Enfim, eu achei, por favor, Helen, vai, pode? Pode. É que eu acho Marisa, Marcio Túlio, Jorge, que essa análise do Marcio Túlio é uma análise bastante realista e também não vejo negatividade. Lutar sempre foi a nossa vida, não é? Então, assim, quem está nisso, que vem para a luta, vai seguir lutando. Eu tenho dito para as entidades sindicais, tem uma que já se organiza através dos desempregados, dos autônomos, que é a CSP com lutas, mas eu tenho dito que mesmo que a gente fique um tempo parado, nós temos que começar a influenciar esse pessoal, são 50 milhões de pessoas pedindo 600 reais que foi aprovado na Câmara, não está sendo dado pelo Bolsonaro, mas que foi aprovado e que essas pessoas estão se, quase que se matando na porta das caixas econômicas, sabe? Então, assim, eu digo, por que a gente não veste essa roupa de astronauta, não pega um carro de som e vai para a porta dessas caixas econômicas exigir que tenha uma garantia de não contaminação, que se pague? Por que o dinheiro das empresas e o dinheiro do governo, para os bancos, saiu de forma, assim, rápida e o do trabalhador não sai? Então, assim, denunciar tudo isso e dizer que essa é uma política de exterminação, é uma política que visa matar pessoas, é a utilização do que diz o Mambembe de biopolítica, né? Separa as pessoas, separa os grupos, um odiando o outro, os outros sem poder sair de casa, uns na rua porque não tem o que comer em casa, então vão buscar tudo isso e nós aqui pensando. Eu acho que nós temos que pensar, temos que estudar, temos que analisar, temos que prestar muita atenção no que que significa hoje o poder, no que que significa hoje essa política, no que que tem de significado esse vírus e estou, assim, completamente de acordo com a Marisa, nós não podemos perder a oportunidade desta crise. Aliás, toda crise vem e faz a gente crescer, mas nós não podemos perder a oportunidade dessa porque eu acredito que essa seja uma das últimas possibilidades que nós temos. Eu não sei se a Marisa vai encerrar agora, mas eu gostaria de dizer para todo mundo que o que nós temos que fazer é lutar. cada um do seu jeito, do seu modo, mas lutar, lutar para que, não porque a gente tem aquela normalidade anterior ou aquela CLT anterior, porque nós já brigamos contra essa CLT durante muito tempo, mas para que a nossa carta constitucional seja efetivamente cumprida, que a gente tenha proteção contra dispensa arbitrária, que esse poder diretivo não seja esse absurdo que se coloca para o trabalhador e o empregador dizendo que tem um direito protestativo, que o direito do trabalho seja sagrado, como é sagrado o direito de propriedade, porque fala-se que não pode ser sagrado o direito social, mas é sagrado o direito de propriedade. Olha o que está acontecendo na Amazônia, olha os índios, é um genocídio. Então, assim, essa eugenia, nós vamos ter que lutar contra ela, ou seja, nós vamos ter que ser um pouco mais fortes do que fomos até agora. E eu conto com a sabedoria do Jorge, com a sabedoria do Mastur, com essa união que a BJD tem nos dado e tem nos feito pensar e tem nos feito estudar e tem nos feito trabalhar nessa defesa. E eu queria dar aqui, por último, uma homenagem às trabalhadoras e trabalhadores da área da saúde que estão, na maioria delas mulheres, 70% delas são mulheres, que estão, foram colocadas na frente para morrer primeiro. Porque, na medida em que essas pessoas são necessárias para salvar uma vida, elas têm, têm que ter garantia de que vão ter vida e não estão tendo. Então, é uma denúncia que eu acho que a gente tem que deixar aqui, que já foi denunciado à justiça, mas a justiça resolveu que não é bem assim. Então, eu fico, fico esperando, esperando essa luta ir para a rua. Porque eu acho que, se for para a rua, eu juro que eu compro uma roupa de astronauta e vou junto. Muito obrigada, Mil, muito obrigada, Mastor, muito obrigada, Jorge. Eu passo a palavra para a Marisa para ela encerrar, porque nós já estamos com uma hora e quarenta e sete minutos de lá. Nós fomos bem além do tempo, do tempo previsto, mas o vírus, o profissional... tem que ser quatro horas. É assim, o tempo passa e você nem repara, né? Então, assim, eu, como Jorge, eu falava, vindo, vindo, vindo os dois, né? Mas, enfim, foi um grande privilégio para nós tê-los conosco. Esperamos repetir, dialogar mais, para refletir mais, para repensar, para repensar no papel do juiz, para repensar também no papel do sindicato, no papel da sociedade, dos advogados, né? E de todos, não apenas de todos que estão, que estão, que trabalham na área jurídica, mas de toda a sociedade, porque hoje, acho que a única salvação é a união, né? Eu conversava isso com o professor Márcio Túlio, nós precisamos de solidariedade, porque a solidariedade fortalece o sindicato e a solidariedade fortalece a luta que é o fermento vivo do sindicato. O sindicato está pagado, não tem solidariedade, não tem luta. Então, nós precisamos retomar todos esses conceitos. Então, assim, agradecer muito, muito pela participação, professor Márcio Fulho, muito obrigada, muito obrigada, Jorge, Ellen, grande companheira de mediação nesta live, fantástica. e aí eu queria dizer para todo mundo que a luta para a democracia ela é uma luta diária e permanente. E aí, a nossa associação, a BJD, precisa de todos vocês para tornar esse país mais forte e também mais presente. Então, eu convido a todo mundo a se associar à BJD, a participar conosco na vida da sociedade, atuar junto conosco, nós estamos vivos, presentes e vocês não vão se livrar de nós com tanta facilidade. A sociedade BJD vem a participar. Agradeço a todas e a todas. Você vai dar a palavra para eles se despedirem? Ah, por favor. Palavras de saudação final, começado hoje. Ah, eu posso dizer que eu fico muito honrado, feliz mesmo pela oportunidade, pelo aprendizado que me foi permitido aqui ouvir a Ellen, ouvir a Marisa, ouvir o Marcio Túlio. Foi maravilhoso. Fico muito feliz. Agradeço demais. Um beijo. É. Beijo. Marcio Túlio. Mesma coisa. Então, um beijo. Idem. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada.